Cara, muito legal gente, isso aqui é uma espécie de GTA V pra celular velho, sem dúvida Muito bom Grand Criminal Online cara, mais um jogo aí muito parecido com GTA Tanto GTA V quanto GTA San Andreas Mas enfim, é um jogo aí em terceira pessoa, com mundo aberto, com várias missões E se eu não estiver enganado, ele também é online e a gente vai conferir juntos No vídeo de hoje, é claro Olá pessoal do YouTube, sou o Diego, você tá no canal Game The Gears Se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo aí Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, indicar o vídeo pra comigo E você que já é inscrito, likezão aí logo no começo pra ajudar a gente E vamos experimentar aqui essa nova versão do Grand Criminal Online cara Pra quem é inscrito no canal, acompanha sempre Eu trouxe esse jogo há um tempo atrás, mas ele tinha aquela visão de câmera isométrica Aparentemente agora ele tá em 3D, ou seja, tridimensional A gente enxerga tudo dentro do mapa do jogo E a gente vai construir, é, vai criar, é, construir, criar o nosso personagem E conferir se realmente é isso que tá acontecendo, cara Bom, vamos escolher um corte legal pro meu bonecão Bom, aqui a gente escolhe os rostos, né Como se parece mais comigo, não sei, não tem nenhum barbudo Acho que talvez esse pareça um pouquinho mais comigo Caso eu não tivesse barba E... Esse corte aqui mesmo, chavuzão E vamos embora, cara, o que importa aqui é play, né Jaco do Marte McFly Bermuda Essa calça aqui, eu não sei Hum, que nice Ó, vambora, cara Toquinha Não vou de toquinha não Vambora, cara Esse jaco é legal, esse outro jaco Ah não, vamos pegar esse jaco aqui 5 estrelas e dar um link, cara Pra quem conhece GTA V Isso aqui parece muito a jaqueta do Franklin, né A jaqueta assim, né A roupa do Franklin Vamos usar ela, então Já gastamos um dinheirinho aqui O jogo, se eu não me engano, dá 7 mil Pra gente, né E vamos jogar, cara Eu loguei com a minha conta Google Não sei se por conta disso eu já tinha um progresso feito aqui Né, porque o game evoluiu Como eu disse antes Ele tinha aquela câmera de cima isométrica Eu vou tentar achar um trechinho aí Do vídeo que eu fiz um tempo atrás Mas agora eu acho que ele tá Diferentão, né Ele tá bem na pegada GTAzão mesmo Assim, nessas Delas de login É isso, cara Já vamos atender uma ligação Vamos pegar uma missão Olha só, velho Bom, dei uns travamentozinhos aqui Olha, isso aqui Ao que me parece É um player Aqui, ó Tá ouvindo a voz do Kid, cara Você chegar perto Você escuta a voz do Kid, mano Bom, desativei aqui o voice chat Porque senão vai ficar aparecendo o som aí da galerinha, né Eu acho que dá pra Pra gente Cara, o jogo tá muito bom Tá muito legal, velho Olha isso Eu tô jogando, né No Pocophone F1 Um celular que tem um processamento legal Apesar de antigo E se a gente dar uma olhadinha aqui No display Tá no ultra, né A qualidade A resolução tá no alto Ver se que tá ativado Não sei qual é a vantagem disso ou não Mas o gráfico do jogo tá bem legal E se ele realmente for multiplayer, cara Vale muito a pena jogar Vale a pena aí testar E ver se vai rodar no seu smartphone Bom Eu tô aqui Com uma missãozinha pra fazer Tá Eu tenho que ir pra cá Não sei se o bonecão corre Bom, vamos lá Tá, tá A música é de Natal Bom, tenho que pegar a missão aqui Com esse manito É o Castilla Ótimo Vamos pegar o carrão agora Cara Cara, o jogo tá muito bonito Tô impressionado O quanto esse jogo evoluiu Eu vou fazer questão De achar uma imagem aí É Da primeira gameplay Que a gente fez dele aqui no canal E ele tinha aquela visão isométrica Os caras evoluíram Evoluíram demais, cara Opa, calma aí Vou tirar o som Bom, pessoal Tirei o som Obviamente aí Do Do jogo Pra não correr risco De direitos autorais Eu tô com o MS bem alto Deixa eu colocar numa outra Num outro layout aqui Pra vocês verem Nesse layout aqui, pessoal Consigo mostrar pra vocês O MS que tá do game aí É 253 de MS Então Contra outros players Vai dar um BOzinho, tá Numa trocação O jogo tem bastante evento Sempre aparece aí no No rodapé de cima E ele é muito Ele é muito parecido com o GTA, tá Ele é realmente muito parecido com o GTA Então vamos pra play Pra esse layout de play de novo Infelizmente o game Não tá adaptado, né Pra telas com notch, né Com a proporção maior de tela E vamos fazer essa missãozinha aqui já O problema, pessoal De MS alto É que O que acontece é que Demora, né Você faz uma curva com boneco E demora Tá Vamos ter que sair na porrada Com esse cara aqui Beleza Já finalizamos a primeira missão Vamos entregar ela lá Pro gordão Impressionante, cara O jogo é muito Tá muito bom mesmo Onde a gente Pode reclamar aí De outras desenvolvedoras Super riconas, né Que às vezes fazem jogos Parecidos aí Não querendo farpar Mas como Da série Gangster New Orleans Por exemplo E não consegue deixar O jogo redondinho legal, né Mesmo sendo uma empresa Cheia da Bofun Cheia do dinheiro Legal Concluímos a missão Ganhamos 20 mil E mais mil de XP Nós aumentamos aí O nosso Level Os ícones de life De colete Estão embaixo do mapa No canto superior esquerdo Aí pra vocês E Eu tô com 87 de vida E o meu colete Tá zerado E é muito parecido Com o GTA V também Tá Então aqui A gente Não tem, né Nenhuma arminha Pra trocar, né Isso Mano Muito legal Vamos tentar pegar Mais uma missão aqui O game Infelizmente ainda Tá em inglês Ele não tá traduzido Nem nada, né Vamos cumprir Com essa missão aqui Opa Tem uma arma aqui Agora nós temos arma Olha que legal, cara Os armas Bom Como vocês estão vendo aqui Embaixo É Namorada vazando de fundo Mas é isso aí É nóis E Eu vou mostrar de novo Naquela tela pra vocês Tá aqui O modo passivo Embaixo do analógico Aqui embaixo Vou apontar pra baixo O modo passivo E eu não sei Como a gente desativa Esse modo Quando a gente desativa Esse modo Muito provavelmente A gente A gente Fica, né A gente Pode se tornar Alvo aí De outros players Tá Bom Vamos fazer a missão Vamos abrir o mapa Aqui do jogo Ver se o mapa é grande Sim Aparentemente o mapa Não vai dar um grande Mas Olha É grande sim Não sei se esses latos Desbloqueiam Se alguém estiver jogando Por favor Me avise E eu bati Aqui Atropelei O matagal Sem perceber Vamos Vambora Vambora Vamos aí Fazer nossa missão Ninguém tem um Freio de mão Aqui Vambora Ótimo Acho que freio de mão É pra gente fazer aí Ah Nós temos lojas No jogo Cara Ixi Errei Bonitão Aqui Não errei Muito não Ai Meu Deus do céu Ótimo Ótimo Acho que a gente vai comprar uma casa O jogo dá umas travadinhas Tá gente Mas é por causa do Servidor né Como eu disse Estamos com 200 de ping Vamos comprar a casa A gente tem que comprar A gente vai comprar Um prédio residencial Não Um apartamento Cara Olha que interessante Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Compramos Compramos O game tem lojas E casas E por aí vai Vamos entrar no nosso Apartamento Velho Cara Muito interessante Muito bom o game Cara Muito legal Gente Isso aqui é uma espécie De GTA V Pra celular Velho Sem dúvida Muito bom A gente comeu um burguinho Ele deve dar um respawn Ele deve dar um respawn De vez em quando E aí a gente recupera A nossa vida Aumentamos o nosso O nosso Nosso nível E aqui a gente tem missões Cara No nosso apartamento A gente tem missões Dá pra gente Dá pra gente ganhar um dinheirinho Farmar um dinheirinho Nessa Enfim Nessa caça níquel Aqui Pegamos Acho que Pegamos itens De arma Tem um coletinho Aqui Estamos com 140 de vida E 100 de colete Cara Muito bom Muito bom mesmo Impressionante Esse jogo evoluiu Demais Acho que faz mais ou menos Um ano Quase aí Né E dá pra você Customizar os seus botões Aqui tranquilamente Se você já joga um tipo de FPS Ou outro jogo Dá pra você deixar os botões aí De agachar Pular Correr Enfim Do jeito que você Já tá acostumado aí Com os outros jogos E mano Vale Muito Muito a pena Velho Pessoal Então é isso Cara Esse é o Grand Criminal Online Isso aqui é um GTA V Pra celular Praticamente É possível fazer E Ele é multiplayer Então você vai precisar de internet Tá Ele é online Obviamente O nome já diz E Meu Eu vou mostrar agora Um take Como eu tô prometendo O vídeo inteiro pra vocês Pra mostrar pra vocês Como o jogo era antes E eu já achava ele legal Mesmo antes Tá É Impressionante Muito bom O game pode evoluir Tem missões Tem rast Provavelmente deve ter missões Que você faz aí Com outros jogadores Acredito eu Quem conhecer mais o jogo Quiser deixar nos comentários Aqui mais informações do game Fica à vontade Até fixo Pra vocês aí É O comentário Trazendo mais informações Do game Mas cara Muito Muito Bom E Tô muito feliz Porque o jogo evoluiu bastante Então se você gosta de GTA Gosta de um joguinho Pra passar o seu tempo E ter até um Enfim Um racha aí Num modo online Grand Criminal É uma excelente opção Tá Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço a todos vocês E Baixa que vale a pena O link tá na descrição Até a próxima Valeu Tchau